A gente volta para as notícias aqui do Brasil, para falar um pouquinho mais de economia, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai anunciar hoje, por volta de seis e meia da noite, se deve reduzir a taxa básica de juros da economia. Há uma expectativa de redução de meio ponto percentual, passando de 13,25% ao ano, como está neste momento, para 12,75% ao ano. O Alan Gani está aqui conosco para falar um pouco mais sobre essas expectativas, é isso que espera o mercado, é esse o tom de comunicados anteriores de atas que foram expedidas pelo Banco Central, pelo COPOM, não precisamos esperar nada diferente disso, é isso? Nada diferente, bom dia Lívia, bom dia a toda a nossa audiência, provavelmente corte de meio ponto percentual. Agora, o jogo da inflação não está ganho, apesar dos índices de inflação tendem vindo dentro do esperado, as projeções lá do Fox estarem mais estabilizadas, a gente está num cenário de alta do preço do petróleo, que pega tanto na gasolina quanto no diesel e também pode contaminar toda a cadeia produtiva. Também existe uma incerteza do lado fiscal, principalmente de poucas medidas que atacam o gasto público, além do que há pressões no mercado de trabalho também, Lívia. Então, esse mercado de trabalho está mais aquecido, a taxa de desemprego no Brasil vem caindo há dois anos consecutivos e isso, claro, traz pressões também sobre o consumo. Então, assim, está caindo a taxa de juros, é um bom sinal, porque a inflação está mais controlada, mas tem estes fatores de risco que é um ponto de atenção e em algum momento isso pode interromper o ciclo de queda. Deixa eu te perguntar outra coisa, depois que Lula fez o discurso ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, qual foi a reação do mercado financeiro? Você tem informações? Olha, isso não afetou o mercado financeiro, porque ele fez ali um discurso que teve parte que agradou, parte que não agradou, mas ele não entrou em nenhum tema que pudesse fazer preço no mercado. O que seria? Algo que flertasse com irresponsabilidade fiscal, aumento do gasto público. Então, foi mais aquelas questões da Amazônia, questões geopolíticas que, claro, trazem aí um impacto no mundo da política, mas isso não contaminou o mundo da economia e do mercado financeiro. Perfeito. Daqui a pouco você volta com mais análises, então. Alangane. Obrigado. Obrigado.